Ei, São Paulo, aí vamos de novo. Não! É dela que você tá fugindo? Não precisa mais, ó. Ela também quer você. Bom, eu tenho que ir, né? Não é mais. Não é mais. Eu te entendo, foi ela. Só a gente. Vamos pra casa? Você sabe as minhas condições. Um pouco mais é que eu quero. O mais é que eu aprendi. O mais eu aprendi. O mais eu faço. O mais eu crio. O mais eu crio. O mais eu toque. Você sempre gostou de coisas difíceis e complicadas, igual a minha. Pois é, atenção. Não, doutor, a casa está vazia. Dona Marina, onde está seu filho? Não adianta escondê-lo, nós sabemos que ele está aqui. Meu filho não está aqui. Ele sumiu. Cartão do Tony para mim. O que está escrito? As surpresas ainda não acabaram. Eu vou tomar uma coisa que é muito preciosa para você. Meu Deus, o Raí, o meu filho. O meu filho é incapaz de fazer mal a uma criança. Ele está muito doente, não façam mal a ele. Vamos, vamos, rápido. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Obrigado.